Amigos do Portal J124 Horas, bom dia! Manhã de domingo, chuvoso, bom pra ficar em casa. Essas três jovens, mãe de família, o que é que estão fazendo? Conselheira e tutelar, trabalhando. Eu não vou nem perguntar qual é que elas estão atendendo, porque eu quero registrar pra dar o seguinte recado. Ainda tem gente que diz que essa mina não trabalha. Jovens, bom domingo, sucesso na missão de vocês. E a motorista é uma das conselheiras, né? Oi, rapaz, nem motorista tem, rapaz. Tá bom, boa sorte, pessoal, bom trabalho.